salve rapaziada seja bem vinda mais um vídeo aqui no meu canal estamos começando mais um vídeo aqui na cidade do brazuca city na cidade rp do paulinho o louco rapaziada começando o vídeo aqui agora não sei eu não tenho nada em mente vamos ver que a gente já pronta aqui na cidade se essa moto moscana ele já peguei né botão de moto moscão só que essa igual a minha dá desmanchar tem que ser uma moto não pode ser essa moto que não para ganhar um dinheirinho como vamos comprar uma chavinha preciso uma chavinha né é um carro moscano tem que ter uma chavinha na mão ai meu deus quase passei de frente com a polícia o rosto enquadrado moscano ali a ver caraca moto virou pião e tá tá buzina pai aqui não dá de ouvir nada agora até alguém aparecer aqui que só buzina aqui não dá de ouvir nada aí é o zé e eu mesmo e aí deixa a vinha aí meu parceiro tá mudo cara e aí tá nas contas aí tem chavinha em chavinha tem meu lindo em quanto que tá tá seis conto seis seis mil seis mil o valor tá baratinho o cara da parece vai ficar 15 dias aí os bagulho tudo barato até as soft barata munição é eu vou querer três então não dá três chavinha para nós fazer 12 16 da 18 mil né qual que as transferências passaporte 3 4 1 que colina 3 4 1 né então vai dar um vai dar os lucrinho bom né porque o valor tá o mesmo né renda né 62.62 o que que tá esse valor a type 3 3 esse daqui é type essa daqui você fala moto g3 é só a moto é tá arma o louco do nosso gerente só ficou chato em massa né ficou gerente no gerente caprichou nessa daqui bolada é tá certo cadê minha chavinha cadê minha chavinha cadê minha chavinha só o ouro é o material de trabalho valeu morreu volta aí é tu ser eu mesmo é tu e é uai mentira oxe zé prequita na voz e aí rapaz eu sou teu pai e aí tá perguntando o quê uma coisa que eu sei ah então bora junto vem cá vem cá mentira cara é boa cara fazer uns curta aí fazer dinheiro eu gosto de dinheiro deixa eu receber receber aqui tem como me dar uma adiantada não que eu gosto de fazer dinheiro rapaz eu gosto de grana ah você gosta disso aqui zé ah sai pra lá rapaz ah isso é bom isso adoro eu sei cara beijo muito você cara cara é nóis é meu baguncia então você tá na sua vida do crime aí né pior que não já fui muito dessa vida hoje em especial por isso que eu tô feliz de te encontrar hoje em especial eu tô jogado nas ruas e o coisa boa porque zé tem que falar baixo aqui cara vem com a cara a é ué mas dá nada aí não ninguém precisa ninguém vai precisar saber não vai dar tudo certo a gente tá fazendo um bem para a sociedade também acho viu também agora ficam jogados aí cara é palhaçados aí só pula aí na cidade e aí deu bom não deu ruim de novo eu tô na aventura que isso aí me deu só 40 48 aí volta aí para mim pegar na grana ali tomou até massa hein cê é doido valeu meu filho tamo junto viu deu para zé vai lavar essa grana aí agora eu nada tô guardando boa aí meu irmão aí meu irmão ah é vai guardar vai ser guarda no bolso mesmo não guarda em casa vai lá vou marca aí você guardar lá tu tem casa tu eu não sou da rua quer que eu divida uma casa contigo para tu guardar eu acho que nem precisa porque o hop já lava ah é é entendi eu gosto de guardar é interessante é que eu tenho que lavar é para comprar mais chavinha tem até um capital eu acho que tá falta tá em falta né porque a chavinha tá contas aí eu tenho cinco o louco é muito não é bom tô quatro aqui tá bom se dá certo se dá certo de fazer uma grana porra já deve tá ajudando a curtir o o louco eu gosto de furtar veículo de quem mostra sabe na real tem tipo um professor meu cara o louco muito bom muito bom eu vou te falar agora de agir sozinho cara é isso aí cara é o certo não será doido não vai dar tudo certo confia só faz isso mesmo é é a vida né moscou eu pego eu não pensei entrar para uma família tem mecânico esse mecânico já fui da antiga season é já fui já fiz um ver nessa aqui e é direto eu pareço para fazer um trabalho de mecânico do nada de polícia entendeu tem que ser um mecânico especial lá cara eu gosto de comprar cara mandar tem gente que não paga não gente que é esperto sim cara você procura carro não geralmente eu fico rodando até aparecer a sorte as lojas de roupa roda de conveniência na área concessionária acabei de pegar uma da concessionária aquela hora você acredita que eu vi aquele golzinho lá eu ia voltar lá roscou perdi se aquele cara tivesse dormindo dá para pegar hein ah mas acho que ele não vai não ou pior que deve fazer ali longe que vale cara eu acho que vale que eu vou ver um lugar tinha os carros será que vai ter ainda eu tava lembra tava tentando lembrar também ah já sei lá no tequila pô só que lá é foda né ela tinha vários passeio ela tinha várias essa moto aqui tu conseguiu aonde achei jogada aí e não vale nada esse aqui não não eu sei é moto de parque isso é oi tá eu vi os carros carros e ele tá porra sair para bater do outro lado palhaçada hein eu vi os carros aqui ó uns três parados né a mãe eu vou depurar uma conveniência para comprar uma linha aí da voz obrigado mas eu tomo o que eu tenho que precisar correr energia que eu tenho eita mecânico maluco respeita rapaz só amigo de serviço aí e foi o mecânico é era o mecânico lá e nem de carros é da hora de encontrar cara massa pô é nóis hoje fez um barulho ali você ouviu tipo de display mas é legal gás a pode querer fiz muita rocha estranho cara tá foda em acho que vou ter que estar dentro das favelas é o jeito tá maluco não é lá tem carro tem uma moto teve uma favela de dentro já já sou conhecido na cidade Zé ó coisa boa pior que sou mesmo cara você tem que tomar cuidado igual você é eu só só sou ladrão mas você é conhecido ladrão conhecido isso que é o pior já foi pego pela polícia Zé algumas vezes aí você quer que ele de fac algumas vezes não vou negar nessa vida já não ainda não tô fazendo umas festas por aí o Zé é tá cobrando na entrada como que ainda 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 não só tô aquecendo a galera mas a última festa é bom festinha é bom uma galerinha putz que isso irmão é louco hein cachoeira isso cara cuidado pior que eu nem tava vendo eu percebi tava indo pro morro aqui quer que eu quer que eu vá no P1 Zé você quer ir não 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 quero ir não não é isso aí Calma foi rapaziada isso foi rapaziada isso Zé isso tá doido cara meu Deus do céu cara meu Deus do céu cara faz isso pelo amor de Deus vai dar tudo certo cara tiver aquele fã eu vou te arremar chegou pra mim é ligado meu meu Deus do céu não ligo não ligo é vai fazer o que vai denunciar que eu entrei na favela deles não tem nada a ver atropelou não eu não vi também até não tem ninguém ele mesmo tá vindo atrás nossa Zé não tá não parou atropelei então foi nem vi porra jogou longe nunca nem vi nunca nem vi o cara que é porra essa cara cara tá foda achar carro viu tá tá pode me deixar aqui Zezão deixa aqui eu vou agir sozinho e você age sozinho fechou meu pitch você que manda foi um prazer te conhecer é nóis tamo junto tamo junto quer passar teu contato quero quero me chama aí 028668 como que eu boto nome maconha Silva e prazer meu que silva bandido é nóis vou chamar chama que eu vou salvar valeu Zé tamo junto viu valeu boa sorte meu mano um trabalho aí é nóis tamo junto valeu você é louca churreira cara de voo hein agora eu preciso achar um veículo rapaziada que tá foda achar um carro aqui tô falando sério mesmo difícil se teve treta aqui teve treta aqui teve treta aqui rapaz só o carro carro e moto da polícia só aí não o cara correu lá pra trás tá pegando esse carro aqui é o que tem vai 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 foi foi só vaza aí rapaziada peguei nossa eu tinha que pegar um carro hoje não é possível deu certo o cara moscou o seu lado de frente mano era o único que tinha moscando aqui na cidade agora que eu achei foi esse aqui será que isso aqui dá uma grana tem que dar uma grana e tem que dar uma grana minha alô tá ouvindo e aí pai fala comigo o parceiro pinta para nós aí de azul sumiço aí eu voltei a ouvir oi consegue pinta pesado pinta é porque não o outro chegou de ferrari aí mano putz aí sim hein aí tô ixi lá o cara foi atrás do cara entendi ixi o cara veio atrás do carro será é como é que é como é que é o nome dele ou eu acho que deu bem aí acho que é do carro que eu peguei os cara deve ter ido atrás tem oito certeza foi isso aqui ó foi isso aqui mesmo que vai pagar você que o carro ali você trouxe o carro que eu vi eu vi mano você trouxe o carro peraí peraí irmão você tá cobrando o cara aqui na porta que eu tô com eu tô cobrando o cara aqui na porta irmão eu tô cobrando porque eu vi ele roubando meu carro você tem que cobrar ele lá na rua né aqui na porta não peraí deixa eu falar com ele irmão você tem que cobrar o cara lá na rua né aqui na porta não de ouro entendeu você tem que cobrar o cara na 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 porta lá ó vai matar vai matar matou que isso cara vai trocar tiro com os caras ainda de lá lá ó que doideira mancada de um carro eu esse pouco toda lá e aí e aí vamos embora vamos embora já era matei todo mundo não morda tá aqui tá aqui tá aqui vamos embora vamos embora não não tô aqui não vamos embora vamos embora vamos embora você é polícia ainda um bom tô não vou roubar a zona bora 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 os caras e aí mano e aí tá lá rapaziada deu ruim até para os caras do desmonte aqui pelo jeito e cara palhaçada em mano que isso nada a ver não entendi nada mas tudo bem para esse vídeo não ficar muito grande vou finalizar esse vídeo por aqui vou pedir para você deixar o like se inscrever no canal e compartilhar para aqueles amigos o que curte esse vídeo zinho de trp rapaziada puxou é nós valeu